Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Gai Viola Raposa e inscreva-se no canal para não perder as próximas preservadas E dê seu like para fortalecer o canal, tamo junto e é nóis, vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.